E aí E aí, molecada, beleza? Icewolf aqui com vocês com mais um vídeo e estamos aqui em Destiny novamente, molecada, e agora com a subclasse aqui de Titã Demolidor Solar. Mano, olha essa Cut Incene que foda em Mercúrio, velho. Tá muito da hora essa subclasse, muito legal mesmo, cara. Gostei muito dessa subclasse, embora o dano dela aqui no PvE, pelo menos vocês verem que quando ele joga o martelo não é um hit kill, só que o melee ataque, o dano corpo a corpo dele tá muito forte, cara. Ele consegue destruir aqui um escudo daqueles cabais, cara, que o cara é muito forte. Com um hit ele destrói o escudo. No modo PvP ele também não tá muito fora também não, só que logicamente tá um pouco apelão porque acho que uns dois marteladas já matam o inimigo. E ele é rápido, você vê? Tipo, é um Thor da vida, vamos dizer assim. E aí tá as habilidades aí que você desbloqueia conforme vai upando a subclasse Sunbreaker, que também tá muito mais na hora em inglês, vamos fazer o quê? É isso mesmo. Beleza, molecada, esse foi o vídeo. Valeu, falows e fui! Beleza, molecada, esse foi o vídeo.